Mega Drive, o passado é agora Bom galerinha, mostrar pra vocês aqui Exibição da Sonic Endic Knuckles e Sonic 1 Versão brasileira, japonesa e coreana Mais raro né Então vamos lá Primeiro mostrando os detalhes aí do Sonic 1 A versão brasileira, porque nós somos Brasil né Então acho que a prioridade é mostrar o item brasileiro né E depois o da origem né A parte de trás aqui Mostrar pra vocês aqui também agora A versão japonesa Ela é muito mais bonita Vou até deixar de frente aqui a arte Que ela é muito mais bonita Muito conceitual assim sabe Eu acho que a arte japonesa é insuperável Não tem como você ganhar da arte japonesa Então vamos ver na parte de trás aqui Vem escrito, fabricado em Japão Sega, é tudo bonitinho O parafuso é tampado né Comparado ao parafuso da Tectoy que é exposto né E também aqui os parafusos são diferenciados Agora eu vou colocar a versão japonesa pra confrontar Primeiro vamos mostrar pra vocês a coreana né Cara, a Coreia também não fica pra trás É no padrão Japão É... Dá um liga aqui nessa arte do Sonic 1 Eu acho que ela é melhor que a arte da Tectoy Né, mas Foge do padrão da japonesa É... Apesar de ambas são muito bonitas Eu acho que essa aqui ficou mais bonita A parte de trás, vamos lá É... O parafuso também é brindado Só que nesse aqui ele já foi arrancado né Foi aberto né Vale ressaltar que na versão coreana tem uma florzinha da Green Hill Que também é tudo show de bola É muito top É... Antes de eu mostrar as considerações finais Eu queria passar pra vocês um recadinho básico aqui né Já no próximo vídeo do colecionador Eu vou tá abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD programável Tá imperdível esse vídeo E também logo mais né Gameplay fantástico do controle do cacetinho vermelho Considerações a partes Eu quero ressaltar pra vocês que É... Essas versões Essa versão e essa versão São iguais E essa versão É uma versão brasileira Ela é totalmente diferente O quesito de Debug códigos né Os debug sheets Ou os códigos do jogo né Como cada um fala É... Aqui a gente tem um código Cima, baixo, trás, frente Segura, aperte, start Cima, C, baixo, C, trás, frente C, segura... Cima, baixo, C, trás, C, frente, C Segura, aperte, start Nessas duas versões Não existe esse código de seleção de fases Ou mil faces né A versão japonesa Ela não existia Isso aí veio na versão americana E a brasileira pegou da americana Então é um negócio que você só vê Na versão brasileira e americana A europeia eu acredito que também Segue o padrão brasileiro né Agora a japonesa e a coreana É o bagulho mais louco mesmo né E o código que existe Aparece o nome dos programadores Tem vídeo disso aí aqui no canal Vou deixar na descrição E é lindo isso né Até a parte de trás assim A gente leva em consideração Nessa revisão aí Mas eu acho que se fosse pra mim escolher agora Qual é a melhor versão dessas três A mais bonita Hoje eu ficaria com a coreana Porque a arte dela aqui Eu achei muito foda Apesar de eu fugir totalmente do padrão Eu acho que é um bagulho assim Diferenciado louco Tudo que é diferente é louco né Mas eu acho que a coreana Apesar que essas letrinhas japonesas aqui Tá mais da hora né Enfim Deixa aí nos comentários O que vocês acharam né Qual das três versões é a mais bonita E eu vou ficando por aqui Já no próximo vídeo Tem outras revisões aí Do colecionador Beleza? Mega Drive O passado É agora É agora